Evangelho do dia, 11 de fevereiro, Mateus 8, 1 a 10 Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse Sinto compaixão desta multidão. Já faz três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comer, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam De onde conseguir aqui um lugar deserto para saciar tanta gente? Ele respondeu-lhes Eles responderam Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram a multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas quatro mil, então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Jesus, Maria e José Nossa família, a vossa é Tudo por Jesus, nada sem Maria Foi ela quem tudo fez Dom Bosco Iluminai, Pai Jesus, Maria e José